Rússio Novo Sando Márcio Santos Alumiúna Rússio, cego, infeliz Querendo te encontrar Pra conversar Te convencer Te confessar E quero só você Não esqueci seu nome, seu gosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular Pela praia do Nebron Corri atrás tarde demais Perdi a condição De conversar Te convencer Te confessar Ah, eu quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar Te convencer Te confessar E quero só você A vida tem dessas coisas Olha só das dores aqui Preços num elevador Numa noite sem dormir Cero horas no relógio Legal você está aqui E amanhã pela manhã E amanhã pela manhã A gente pode sair E conversar Se convencer Se convencer Se convencer Quero só você Pra conversar Se convencer 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 Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Má-má-s e o Santos Só você Eu quero seu amor e mais nada Não consigo viver sem você Estou na solidão e sofro a barca furada Amor, te amo, tente me entender Curte o novo sucesso, não há sucesso, só o meu Estou sofrendo aqui sentado, não me deixe esperar O tempo passa lentamente e não dá mais pra gritar E por você eu mal te morro, não quero te perder Tudo que sinta verdadeiro, te amo pra valer E quando eu quero eu insisto, eu vou até o fim Vê se me liga, volta logo, vem de volta pra mim Estou na solidão Como dói meu coração Tem de perder As horas passam e eu vou morrer Eu ligo o rádio, tá tocando a nossa música, Mary O frio bate a solidão Vai dando conta da gente Não sei esperar Não sei viver assim Assim não dá E se liga, mas pra mim Não suporto essa dor Como é ruim amar e sofrer Eu quero seu amor e mais nada Não consigo viver sem você Estou na solidão e sofro a barca furada Amor, te amo, tente me entender Sozinho e solitário, não mereço castigo Vivendo nessa solidão Chega de sofrer, não faz isso comigo Porque te amo mesmo pra valer Márcio Santos, volume 1 Eu ligo o rádio, tá tocando a nossa música, Mary O frio bate a solidão Vai dando conta da gente Não sei esperar Não sei viver assim Mas se liga, mas pra mim Não suporto essa dor Como é ruim amar e sofrer Eu quero seu amor e mais nada Não consigo viver sem você Estou na solidão e sofro a barca furada Amor, te amo, tente me entender Sozinho e solitário, não mereço castigo Vivendo nessa solidão Vivendo nessa solidão Chega de sofrer, não faz isso comigo Porque te amo mesmo pra valer Porque te amo mesmo pra valer Eu quero seu amor e mais nada Não consigo viver sem você Estou na solidão e sofro a barca furada Amor, te amo, tente me entender Sozinho e solitário, não mereço castigo Vivendo nessa solidão Chega de sofrer, não faz isso comigo Porque te amo mesmo pra valer Porque te amo mesmo pra valer Porque te amo mesmo pra valer Eu te amo mesmo pra valer Te amo mesmo pra valer Uma Márcio Santos De te amo mesmo pra valer Eu 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 te amo mesmo pra valer Meia Noite Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul Cortinas de sedas O seu corpo nu Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só tá você, só tá você Só tá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é o prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito Seremo de ser E toda noite no meu quarto Me torpecer Me torpecer Me torpecer E o Márcio Santos Manda um abraço Ao Nino da Prestação Lá do Chão de Conselho Obrigado pela força, meu irmão Curte o Márcio Santos Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Em toda cama que eu durmo Só tá você Só tá você Só tá você Meia-noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você vem não sei de onde Eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vim me torpecer Me torpecer Me torpecer Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Eu vou falar Menina, veneno 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 Eu também te disse que cansei de te amar Se me deixo paz, procuro outra saída Quero sair por uma porta sem voltar E por favor não peça outra alternativa Porque meu coração sofreu demais Vivendo assim sem que não dava mais impedimento E aquele amor que você tanto me deu Foi incapaz de me vencer e perdeu Por um momento eu vivi sem uma saída Quero sair da sua vida de uma vez Segundo tempo acabou, não tem talvez Prorrogação e nosso amor não vai rolar Quero sair da sua vida de uma vez Segundo tempo acabou, não tem talvez Prorrogação e nosso amor não vai rolar Não vai rolar Porque meu coração sofreu demais Vivendo assim sem que não dava mais impedimento Aquele amor que você tanto me deu Foi incapaz de me vencer e perdeu Por um momento eu vivi sem uma saída Quero sair da sua vida de uma vez Segundo tempo acabou, não tem talvez Prorrogação e nosso amor não vai rolar Quero sair da sua vida de uma vez Segundo tempo acabou, não tem talvez Prorrogação e nosso amor não vai rolar Quero sair da sua vida de uma vez Prorrogação e nosso amor não vai rolar Quero sair da sua vida de uma vez Quero sair da sua vida de uma vez Segundo tempo acabou, não tem talvez Prorrogação e nosso amor não vai rolar Quando ela cai no sofá Só falei Vi uma peça na cabeça Do que sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas mas a hora esqueço Por que não eu? Por que não eu? Eu encomendo jantar só pra nós dois Se não tem nada pra depois Por que não eu? Você tá nessa rejeitada Passando paixão Eu com a cara mais lavada Digo por que não? Por que não eu? Ah, 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 por que não eu? Por que não eu? Ah, 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 por que não eu? Por que não eu? Ah, 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 por que não eu? Ah, 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 ah Por que não eu? 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 Por que não eu... Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei como nos dá asas Mas volta pra casa Mamácio Santos Abrindo a visão, um jeito com amor Tocando pelo chão, alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o morro, não existe fronteiras Venha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vá embora E o mais sucesso agradece a todos que fazem a cenacinha do baú Lá de Araçóiaba Obrigado, baú, pela força Valeu, hein? Sim Sei, não é questão de aceitar Sim Não sou mais uma nega Não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei como nos dá asas Sei como nos dá asas Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Volta pra casa 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 Eu queria ser mais que um amigo Mas por que não entendi Quando fica deprimida Choro com você E me conta as suas aventuras E seus casos antigos Eu fico calado Finjo que não ligo Pra não te perder Se venha no rosto vai ver As tristes marcas do sorriso Baby, mas que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby Baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor De você Tenho medo que talvez Descubra que simplesmente me corte O que se adianta O que se adianta O que se adianta Traz você pra mim Traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado E dos passos errados Tua cor maior É meu presente Futuro é com você Se brilhar Se brilhar nos olhos vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, baby Baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Merecer E esse é o Márcio Santos ao vivo Volume 1 Vem aí Se venha no rosto vai ver As tristes marcas As tristes marcas no sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, baby Ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Merecer Com tanta força em mim Eu juro todo o seu amor Merecer Eu juro todo o seu amor Merecer Valeu! Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver Ninguém vai te amar com eu te ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sei que você vai lembrar de mim Por sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Estima ser Santos ou Lumion Você pode provar milhões de beijos No verso triste de paixão Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sei que você vai lembrar de mim Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste de paixão Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver O Norte e o Márcio Santos